Mas eu não sinto vontade de cantar quando eu estou triste, quando eu estou num problema, quando eu tenho algo difícil. Você tem que começar a exercitar uma postura diferente em Deus. E quando eu falo cantar, eu estou falando em ter uma atitude correta, em meio a pressão, em meio às dificuldades, não importa o problema, é financeiro, é da saúde, é na família, é uma perseguição, é uma injustiça. Nós vamos orar e o Senhor vai nos ouvir e o Senhor vai nos salvar. Começa a ter uma boa atitude na vida, uma atitude de confiança, uma atitude de fé, confiante, perseverante, alegre, decidida. Nós precisamos aprender a viver dessa maneira com Deus. Isso é uma decisão de vida. Deus só opera mediante a fé, não importa o tamanho do seu problema. Então agora o que eu tenho que fazer? Obedecer a Deus e cantar, adorar, ter uma boa atitude diante dessa situação. Você tem que começar a agir com a ousadinha. Olha aqui Senhor, eu estou orando, eu estou buscando ao Senhor e eu sei que está me ouvindo. E eu sei que vai me salvar. Amém. Amém.